E aí, tudo belezinha? Poucos animais põem tanto medo nas pessoas quanto os tubarões. Eles estão no topo da cadeia alimentar nos oceanos, e alguns deles são verdadeiras máquinas de matar. Existem cerca de 400 espécies de tubarões conhecidas pela ciência hoje, e apesar do grande número, apenas alguns podem ser uma ameaça aos seres humanos. Alguma vez você já parou para pensar quais são os tubarões mais perigosos e mais mortais que existem nos mares? Pois é, hoje iremos apresentar para você os 3 tubarões mais perigosos que você pode conhecer. Número 3. Tubarão-tigre Particularmente, os tubarões-tigres são ameaçadores para os banhistas e mergulhadores. Têm a fama de lata de lixo dos oceanos, pois eles costumam engolir praticamente tudo que vem pela frente. Objetos encontrados no estômago do tubarão-tigre incluem garrafas, placas, roupas, cães, gatos, porcos e até pneu. Já imaginou encontrar tudo isso dentro da barriga de uma espécie de tubarão? Pois é, o tubarão-tigre pode ser encontrado em águas costeiras tropicais e subtropicais ao redor do mundo, embora eles tendem a permanecer em águas mais profundas. Esse tubarão está entre os tubarões que mais causam acidentes com os seres humanos. Seu tamanho pode chegar até 6 metros. Eles têm uma boca proporcionalmente mais larga do que os outros tubarões. E esta boca possui vários dentes ceilhados, que são perfeitos para fatiar as suas presas, que em algumas vezes pode ser até mesmo o ser humano. E ele ocupa o terceiro lugar da nossa lista. Número 2. Tubarão-touro. Algumas pessoas consideram esse o tubarão mais perigoso de todos. Isso se deve a algumas características desse animal. Dentre eles, os seus atributos físicos. Seu comprimento pode chegar aos 3,9 metros. E o seu peso pode passar dos 300 quilos. Altamente territorial, esse tubarão atacará outras espécies quando se sentirem ameaçados em seu território. E quando eu falo atacar outras espécies, isso inclui os seres humanos. Este grande predador gosta de ficar em águas quentes e rasas, perto da costa. E para título de curiosidade, eles já foram encontrados até mesmo em alguns rios. E sem dúvida alguma, ele merece estar no segundo lugar da nossa lista. Número 1. Tubarão-branco. Em primeiro lugar na nossa lista está o grande tubarão-branco. Esse temível peixe dos mares é o maior e com certeza o mais perigoso de todos. Isso se deve a diversos fatores. Seu peso pode atingir incríveis 2,5 toneladas. E seu comprimento pode alcançar quase 8 metros. O tubarão-branco come praticamente todo tipo de peixe. Além de focas e leões marinhos. Esse gigante dos mares também se alimenta de carniça. Geralmente de baleia. Onde com sua imensa boca e seus poderosos dentes, ele consegue arrancar grandes pedaços da carne e gordura. Os tubarões-brancos são encontrados nos oceanos em todo o mundo. Mas especialmente nas águas costeiras temperadas da América do Norte, Sul da África e Sul e Oeste da Austrália. Seus dentes extremamente afiados e planos têm a forma de pontas de flecha. Os dentes serrilhados são projetados para cortar e remover grandes pedaços de carne. Não queira nem imaginar o que esses incríveis dentes podem fazer no seu corpo. Tubarão-branco costuma andar sozinho. Seu ataque é surpresa e muito violento. E por isso ele ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, a gente está sempre falando. Se inscreve no canal, deixa aquele likezão violento. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esses incríveis tubarões. Se tem mais algum que você acha que poderia estar na lista. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto